Jorge da dupla Jorge Matheus faz revelação de Maiaro Maraísa, roda a vinheta aí pra você ver o que ele revelou, foi muito massa. Outra e bonito, bom, eu sou o Melhor Beito, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, vai deixando o dedo no like aí, ó, Maiaro Maraísa merece, né, as gêmeas mais estouradas do Brasil aí. E o Jorge da dupla Jorge Matheus também merece, e o TV meu sertanejo merece também. Então vamos bater, ó, 3 mil likes, eu acho que é uma média boa aí, eu confio em vocês, vocês conseguem. Se inscreve no canal também se você não for inscrito, vamos bater aí 300 mil inscritos. Já, já, então se inscreve aí e comenta aí também o que você achou sobre este vídeo. Bom, galera, pra quem não sabe, Maiaro Maraísa foi lá no Domingão do Faustão e participou do arquivo confidencial, foi muito massa. Inclusive quem tem o Globoplay é legal, é interessante assistir, porque tem muitas revelações da carreira das meninas. Inclusive eu vou colocar algumas coisas aqui que eu acho massa antes de colocar o vídeo do Jorge falando, revelando algumas coisas do começo da carreira das meninas. Uma coisa interessante é o Faustão perguntou pra elas se elas não brigam, né, porque é normal no meio sertanejo as duplas brigarem e tudo mais. Inclusive é normal separarem também. E Maiaro e Maraísa, elas falaram que faz tempo que elas não brigam. Vou colocar um trechinho aqui pra vocês acompanharem. Não tem briga entre vocês duas? Vocês duas com dois gêneros fortes, vocês são personalidade, é? Faz tempo que a gente não briga, faz tempo, faz tempo. Tá precisando dar umas briguinhas, né, irmã, pra vocês dar uma emoção. Legal isso aí, mas vocês ficam muito mais tempo juntas do que muitos casais, muita gente. Mas eu acho que o trabalho ajudou a gente a amadurecer muito com isso, porque a gente foi, a gente teve, obrigada a ser companheira uma da outra mais ainda, né, que não bastou só nascer junto não. Porque a estrada, ela é, ela, você fica longe da família, né, dos amigos. Então a gente não podia brigar, né, irmã, e a gente tinha que lutar pelo nosso objetivo, que sempre foi levar a música, né, pro Brasil inteiro, levar alegria, levar a nossa arte, né. É importante vocês mostrarem isso, que vocês têm essa noção, porque administrar a vaidade... Bom, galera, infelizmente eu não consigo colocar a imagem do vídeo, porque a Globo tá bloqueando todos os vídeos que têm as imagens do programa. Então eu tenho que colocar essa imagem congelada. É interessante citar também onde a empresária delas, né, fala sobre o início da carreira delas, como foi no meio sertanejo, que pra quem não sabe, o meio sertanejo é muito machista, né. Inclusive esse canal aqui sofre um pouquinho por conta da Juliana, quando ela dá a opinião dela aqui, tem muito cara machista nos comentários, você não tem noção do que que ela passa sobre isso. Imagina elas que estão no meio ali do ninho, né, composição de artistas ali, o que que ela não deve passar de contratante e etc. Eu vou colocar aqui um trechinho também. Quando elas chegaram aqui em Goiânia, passaram muitas dificuldades, até, entre aspas, cárcere privado já viveram, né. Elas sofreram muito preconceito, humilhações, olha, foi muita porta na cara, os homens preconceituosos aí do meio, que mulher não fazia sucesso, ou porque elas não estavam no padrão de beleza estabelecido, entre aspas, né. E elas provaram pra todo mundo que ser gordinha não tem problema nenhum, que o que importa é aqui, o que importa é aqui, o que importa é lá em cima. E agora eu vou colocar a parte do Jorge comentando aí sobre a Mayara Imaraes. Quem não lembra que eu fiz o vídeo, cinco artistas que são empresários de outros artistas, e eu coloquei o Jorge lá. E eu falei que o Jorge ajudou as meninas, mas eu não sabia o quanto ele tinha ajudado as meninas de verdade. E aqui ele revelou, fez uma revelação muito massa aí, da Mayara Imaraes. Eu vou colocar aqui pra vocês. Eu lembro que naquele início era muito complicado, eu fazia o possível pra apresentar as meninas pra todo mundo que eu conhecia. Gente, olha quem, olha aqui essas duas meninas cantando, essas duas irmãs cantando. Quando elas falaram de voltar pra Araguaína, né, que é onde os pais delas, a família delas moravam, falei, não, calma, não é assim. E durante algum tempo eu fiz o que eu pude ali, ajudando financeiramente, aluguei um apartamento pra elas ficarem, pagava uma coisinha ou outra pra elas, porque eu sabia que era complicado, senão elas teriam que voltar. Porque eu sabia que um dia o Brasil ia reconhecer esse talento que elas têm. E graças a Deus isso aconteceu, né? Que Deus proteja vocês dessas estradas da vida sempre. E mais uma vez, precisando, tô aqui, tá bom? Beijo pra vocês. É um dos caras mais talentosos e muito equilibrado, é um cara muito centrado e que Deus colocou na vida de vocês, hein? Graças a Deus. A Rose. Das três doidas, né? O Jorge doido também, meu Deus, eu não acredito nessas mulheres. Mas o Jorge do coraçãozão, foi uma pessoa, assim, eu tenho certeza que se ele não tivesse entrado em nossas vidas, a gente não tava aqui hoje, Faustão. Tudo começou, na verdade, por causa dele. Ele levou nós pra Goiânia. A gente começou a compor por causa dele, por causa do Jorge e Matheus, e ele foi o cara que mais se lascou, assim, né, em Goiânia pra fazer Maraíza acontecer bairro. Entrava na frente dos outros, ele acreditava de uma maneira fora do normal. Porque quando a gente chegou a uns 10, 11 anos atrás, mulher era uma coisa, assim, né? Uma dupla, então, feminina, era uma coisa que não existia. Eles ainda tinham ainda a Paula Fernandes que já tava ali, mas dupla feminina não existia, né? E ele era o louco, né? O taxado louco lá que acreditava na Maraíza. E, assim, hoje Jorge e Matheus, eles... A gente abre o CD do Jorge e Matheus, aliás, o repertório do Jorge e Matheus tem Maraíza como compositora. Eu acho que ele fazia isso até mais pra ajudar, né, Jorge? Mas eu fico muito feliz porque a gente teve a oportunidade de fazer um show juntos e passou um filme. Maiara e Maraíza antes, aí depois o Jorge e Matheus depois. E eu falei, cara, como que Deus foi tão bom na nossa vida e como a gente andou com pessoas boas. Eu acho que Deus... A gente deu muito trabalho pro Jorge, viu, gente? Mas, graças a Deus, Deus me fez muito bem de colocar pessoas maravilhosas. A barba dele não caiu. Graças a Deus! Ele não ficou sem a barba, ele não tá careca, tá novão aí. E o maior prazer que eu tenho, assim, é de poder um dia, sabe, de ouvir isso aí. Que é assim, olha, se cuide nas estradas da vida. E é uma honra. E eu fico muito feliz e, sabe, não sei nem como te agradecer. Eu espero te encontrar muito aí, que a gente faça muitos shows juntos, que a gente viva muitas experiências juntas, não só no nosso trabalho, mas também na amizade que a gente fez. Te respeito, né? E te tenho como uma referência da minha vida pra sempre. Uma amizade eterna. Obrigada. Gratidão, emoção, coisas... Vocês viram aí, né, turma? O Jorge até pagou apartamento pra elas, ajudou as meninas de uma forma que ninguém imaginava, né? E o Jorge é aquele cara, parece ser aquele cara paizão, né? E ele foi o paizão aí da Mari Maraíza. É muito interessante saber disso, né? Tanto é que o Jorge participou do primeiro DVD das meninas e também depois participou de novo no Ao Vivo em São Paulo. Muito interessante saber essa história aí do Jorge com a Mari Maraíza. E também é interessante saber a gratidão que a Mari Maraíza tem em relação ao Jorge, não é verdade? E aí, turma, o que vocês acharam desse vídeo? Comenta aí o que você achou. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram. Tem muita coisa massa pra vocês. Tchau, obrigado apertando um botãozinho vermelho pra você se inscrever, ó. Eu lembro que naquele início era muito complicado. Eu fazia o possível pra apresentar as meninas pra todo mundo que eu conhecia. Gente, olha aqui essas duas meninas cantando, essas duas irmãs cantando. Quando elas falaram de voltar pra Araguaína, né? Que é onde os pais delas, a família delas moravam. Falei, não, calma, não é assim. E durante algum tempo eu fiz o que eu pude ali, ajudando financeiramente. Aluguei um apartamento pra elas ficarem. Pagava uma coisinha ou outra pra elas, porque sabia que era complicado, senão elas teriam que voltar. Porque eu sabia que um dia o Brasil ia reconhecer esse talento que elas têm. E graças a Deus isso aconteceu, né? Que Deus proteja vocês dessas estradas da vida sempre. E mais uma vez, precisando, tô aqui. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.